Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o mod do Crash. Se você gosta dos meus vídeos, você tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá. Bom galera, eu vou deixar aqui esse Crash aí na descrição pra vocês baixarem. Porque galera, a maioria desses mods aqui é meio difícil de encontrar, sabe? Tipo, você não vê assim pelo YouTube ou alguma coisa, então eu vou deixar aí na descrição. E galera, olha como é bem feito, mano. É igualzinho, é o Crash, mano. É o Crash. É muito da hora esse poder, né? Olha só o Crash tem. Ó, tá vendo esses carros aqui, galera? Tá todo mundo de boa aqui. A amiga do Crash tá vindo ali, ó. Olha isso aí, galera, ó. 3, 2, 1 e... Não! Não! Não peguei a menina! Não, não, não. Eu peguei a menina, não. Eu mato ela. Tu é ladrão. Nossa, é isso, galera. O que será que vai acontecer? Vamos jogar lá no prédio? Vamos jogar lá no prédio. 3, 2, 1 e... Vai! Ó, 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 ó! Agora? Caraca! Meu Deus! Caraca! Ué? Caraca! Essa aí tá doidona, hein? Tá doidona, sim. Caraca, galera. Vocês viram isso, mano? Caraca... Não! Olha os carros ali, galera. Mano, mano... Calma aí, calma. É que eu não quero pegar a menina. Cara de pau! O que que aconteceu? Ó, 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 ó! Que que é isso aí? 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 Não sei. Pra gente... Ó, mano, tá vindo muito calmo. Tô com medo de jogar a menina, mano. Que ela fica me seguindo, galera. Aí, tipo... Que bom, espera o... Calma, 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 calma. Ó, ó. Começou, começou! Vai! 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 Vai, 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 vai! Nossa, cara! Nossa, que bosta! Agora aí, galera, ó! Uhul! Que que é isso aí, mano? Filha da mãe! Ah, não! Que isso, mano? Uou, moça! Meu Deus! Caraca, a menina morreu. Mentira! Que isso, cara? Não, 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 galera. Olha o carro lá, mano. Pega aqui, pega aqui. Pera, 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 pera. Vamos pegar. Agora... Pera, 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 pera. Nossa! Pera, cara! Nossa, meu amigo! Não, da hora que a gente tá desculando tudo isso aqui, a polícia não tá vindo, né? Vagabundo! O que a gente tá fazendo? Ah, eu peguei? Ah, não! Tô jogando esse negócio. É porque eu tô... Nossa, já era, hein? Adeus, carros. Meu Deus, galera. Olha isso! Meu Deus, a menina! Vai, 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 vai! Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Ué, não fui? Meu Deus! Ué? Não aconteceu nada! Mano, o que aconteceu, galera? Meu, pera aí que eu vou... Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Galera! Vocês estão pensando o quê, rapaz? Meu Deus, a menina não tinha nada ali, ó. Doidona, mano! Mas que... Nossa, foi, 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 foi! Caraca! Foi, vai! Mano, olha onde o carro foi parar, velho! Olha onde o carro foi parar. Nossa, agora foi! Agora destruiu! Agora tudo foi destruído, meu Deus! Mano, olha onde o carro foi parar, galera! Não mereço isso! Ô, meu irmão, você está pensando o quê? Agora está pensando o quê? Sai daí, vai! Sai daí! Sai daí! Tá bom? Sai daí! Pode sair! Isso! Corre mesmo! Corre mesmo! Mano! Que amiga! Que amiga! Eu só deixei minha amiga... Pra trás, onde ela está agora, hein? Sumiu! Olha lá, olha lá, olha lá! Mano! Que que... Mano, vocês viram aquilo ali que estava ali no carro, velho? Peraí, 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 peraí! Entra aqui, menina! Entra aqui logo! Vai, vai, vai! Não! What? Por que que tinha o Mewtwo andando no... Não é possível, galera! Não é possível isso! Eu vi um Pokémon ali, mano! Abra o olho! Mano! Não entendi isso, tá? Tá bom, vamos lá! Vamos lá pra cidade, galera! Mano, não entendi o que... O que que tinha o Mewtwo ali? Tinha o Mewtwo ali! Não, nada a ver, irmão! Vou pegar todo mundo! Uhul! Não, peraí, eu vou jogar! Não, não, não! Pera, pera, pera! Joguei! Meu amigo! Vai fugir não! Vai fugir não! Vai fugir não! Pera! Comecem a voar, comecem a voar! Lá, 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 lá! Não, não, não! Porque a Cuco vem... Oh! 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 Que que é isso, cara? Meteorito! Meu Deus, o bombeiro! Caraca! O bombeiro não voou! Nossa, a menina vai voar também! Eu quero que vocês voem! Vão lá pro... Deixa eu ver... Onde vocês voem! Eu vou daqui que a gente... Mano, eu posso jogar ela! Nossa, peraí, galera! Vou fazer um desastre aqui agora! Ladrão! Nossa, galera, ó! Vem pra cá, vem pra cá! Bem, o Ima! O Ima! Nossa, eles estão voando! Voa pra lá! Voa lá! A menina também foi! Ah, não! Sério? Eu... Não! Nossa! Olha lá, galera, ó! Desse ela tudo é porta, sei lá, né? Não sei... Mano, que da hora, galera! Que da hora! Não! Eu quero a polícia... Mano, eu quero aquela polícia velha! Aí! Agora ela tá vindo! A few moments later... O que vem com isso? Olha o Mewtwo, galera! O Mewtwo, olha o Mewtwo! Lalalalalalalalalalalalalala! O Mewtwo aqui! É... Senhora? Senhora? Pokémon fugindo aqui pela cidade agora! Mewtwo correndo pra... Não, a menina sumiu, galera! Ela foi embora! Olha lá o Mewtwo ali, ó! Iai, 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 iai! Ué? Cadê? Oxi! Sumiu! Ué? Sumiu, galera! Ué, meu tio tava aqui, cês viram? Ué? Ué? Usou o seu poder e ele foi embora! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Alô, vou embora! Uhul! Ué? Nossa! Caraca! Cadê essa menina lá? Uou! Caiu! Explodiu tudo! Uou! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Ué? Filha da manha! Né? Tu não aprende a edição! Ué, mano! Mano! O cara que a polícia vem, amor! Olha lá! Chegou, galera! Meu Deus, eu quero apagar esse caminhão! Eu quero apagar esse caminhão! Meu Deus, eu não tô indo! Ô, polícia, meu amigo! Chama a polícia! Chama a polícia! A polícia! A polícia, hein? Vou me vingar, meu amigo! Vou me vingar, meu amigo! Vou me vingar, meu amigo! Só pensando o quê? Só pensando o quê? Ó lá, 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 lá! Ih, olha! Tá ali! Nossa, é só pensando o quê, mano? O que que é? Vou pegar vocês também, ó! Vem cá, vem cá, vem cá! Vou voar, vou voar! Vem! Vem, vem, vem! Errou! Vou, 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 vou! Errou! Tá bom, por quê? Errou! Ai, ó! Vamos tudo pra lá! O Crash tá preto! Vocês não entendem isso aí? Como é que eles tocam uma... Ai, nossa! O Crash... Nossa, o que é isso? O cara é, mano! Vocês vão aprender a lição mesmo, né? Vai, voa pra lá! Vamos aprender a lição agora! Vai! Vou tudo pra lá! Eu tô brabo, mano! Sumiu, cara! Não vi ela, não, galera! Bora, 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 bora! Toma, 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 toma! Não, vou pegar esses carros aqui! Não! A gente destruiu tanto, galera! Nem os carros mais estão aqui, vocês verem, ó! Cadê os carros? Fumiram, mano! Nossa, eu quero pegar o helicóptero! Eu quero pegar o helicóptero! Quero muito ver! Vai! Eu peguei o helicóptero! Eu tô pegando o helicóptero! Eles tão vendo isso, galera! Eu peguei o helicóptero! Pode vir! Vem, vem, vem! Pode vir pra cá! Vem pra cá, calmamente! Manzinho! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Cadê? Eles tão vindo? Ué! Ó, 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 ó! Tá voando tudo, tá voando tudo, tá voando tudo! Tô voando tudo! Vai, ó, vamos pra lá! Vai! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Uou! Caraca, eu sou um cara do Swat V! Nossa, onde ele vai cair, ó! Ui! Explodiu! É, mano, helicópterozinho! Não, peraí, vem cá! Nossa, meu amigo! Olha o tanto! Caraca, manda pra lá! Vai! Manda tudo pra lá! Moça! Moça! Peraí, não! Ele copia tudo! Caraca! Mano! Que isso, galera! Que daoro! Dois mil anos depois! Olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, menina! Eita, olha lá! E aí, menino? Cheguei da guerra! Tudo bem? Se de boa, eu assim, eu não tenho nada! Não sei o que ela tá com a orelha meio estranha, mas tudo bem! E, galera! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! Com a Coco! E o Crash, ó! Peraí, galera! Espero que daoro! Tá dando até um beijinho em mim, ó! Tá ali, ó! Então, galera! Ó, o Crash tá voltando por nada ali, ó! Então, galera! Se vocês gostaram, deixa o like! Tchau! Valeu! Tchau!